Depois de mais de um ano vivendo em hospitais, Isabelle Vitória, de um ano e nove meses, retornou para casa aqui em Rolândia na última sexta-feira. A paciente estava internada no Hospital Infantil Sagrada Família, em Londrina, desde o dia 25 para a estabilização da viagem de Curitiba, onde ela esteve internada por meses no Hospital das Clínicas. Esta foi a segunda internação de Isabelle no Hospital Infantil. A primeira foi de 24 de dezembro de 2013 a 23 de junho de 2014, quando ela foi transferida ao Hospital das Clínicas de Curitiba. Nesta segunda-feira, a nossa equipe finalmente conheceu a Isabelle e conversou com o pai dela, Wagner Roberto Melo, para saber sobre a situação atual da família. Sentimento de alívio, de felicidade, ela está aqui, a gente está podendo cuidar dela. Sim, a gente está se adaptando bem com ela, ela também se adaptou bem à casa, gostou. Eu, por exemplo, com o momento que a minha esposa, de sexta para cá, a gente já nota a diferença. Ela já virou outra criança, já se interage, já brinca, já dá risada, coisa que no hospital ela não fazia muito. Então, a família, assim, está fazendo bem para ela. Agora, indignação de outras coisas que a gente passa também, né? Que, tipo, o município, acho que se esqueceu um pouco, né? Porque a gente veio para casa, falaram assim, quando a gente chegasse aqui, já ia ter uma enfermeira, um médico para avaliar ela, tudo. Na verdade, foi isso que aconteceu, né? A ambulância desbuscou, as enfermeiras do Pochim Vez, colocou ela ali, estabilizou, coitada da serastéria. Foi muito ótimo nisso. E foi embora. Passou sexta, sábado, domingo. Ela não teve físico, eu tive que pagar particular para fazer com ela. Os medicamentos dela eu tive que correr tudo atrás e comprar em cima da hora. A gente teve que olhar pelo prontuário e fazer a medicação nela. Então, achei assim, que devia dar um pouco mais, assim, de atenção. Pelo menos no primeiro dia, para a gente se formalizar mais com a coisa. Porque a gente tem um cuidado com ela, porque a gente convive com ela dentro de uma UTI. Mas eu não estudei, não sou formado em medicina e nem em enfermagem. Então, queria só uma atençãozinha, um pouco a mais deles. Você precisa de um apoio aqui com ela, né, Wagner, de alguém. E quem agora, como ela está aqui em Holândia, como uma moradora aqui de Holândia, vocês moradores, o apoio agora tem que vir do município, né? Tem, porque não adianta eu cobrar, tipo, eu vou cobrar Londrina, vou brigar lá em Curitiba. Não, tem que brigar aqui onde eu moro, né? Porque os meus impostos eu pago aqui. E na hora que a gente precisa, não acontece nada. Que nem eu fui no posto hoje para buscar o equipo dela da dieta, os frascos da dieta, sonda para a aspiração que ela está usando bastante, não tinha. Eu tive que pegar e ir lá no centro e comprar. Então, é umas coisas assim que eles têm que ver e se programar certinho. Porque não precisa, assim, eu tenho uma equipe aqui, 24 horas dentro da minha casa, não precisa que eu cuide da minha filha também, minha esposa. Mas, pelo menos, para dar uma assistência. Porque, eu sei, se eu dependesse, se ela passasse mal para mim socorrer ela, certamente não ia dar, porque o meu carro também está quebrado. Então, a ambulância também se liga, demora para vir. Então, tem que ter um acompanhamento. Pelo menos, para a gente ter mais um alívio, né? O pai afirma que todo o apoio recebido a Isabelle em Curitiba foi essencial e, até hoje, ele ainda tem contato com a médica do hospital. Porque, quando a minha filha foi transferida de Londrina, ela parou em Campo Largo, ficava um mês em Campo Largo, ela estava em um estado bem grave mesmo. Daí, eu briguei e fui para o Hospital das Crimes. Chegou lá e estabilizaram ela. Daí, passou um mês e pouco, daí surgiu a hipótese dela fazer o transplante, que antes, eles achavam que ela não ia aguentar um transplante. Daí, fizemos a tracostomia nela, subiu para cima e fez o transplante. Na experiência que foi doadora, ela pegou 100%. Depois do transplante, daí, nós descobrimos esse marcapasso de alfagmático. A doutora mesmo de lá que descobriu. Ela me explicou tudo, eu entrei na justiça, graças a Deus, conseguimos também. Daí, dia 23 de fevereiro, ela colocou o marcapasso. Hoje, ela já respira, fica fora do respirador um pouco, quando marca a passo. Então, eu tenho que só agradecer eles, falar a verdade, para vocês, acolheram a gente como se fosse da família. Até hoje, eu tenho contato com a médica de lá. Tem muitas coisas daqui que ninguém me dá o suporte, eu tenho que catar meu telefone e ligar para ela. Ela estava viajando e foi me explicando os medicamentos por telefone. Revoltado e preocupado, o pai questiona a situação atual que se encontra o setor da saúde em nossa cidade. Ele e a mãe de Isabelle, de Edmelo, afirmaram que o transporte de volta para casa foi feito pela Secretaria Municipal de Saúde de Rolândia e que foi acompanhado por duas enfermeiras do posto da Vila Oliveira. O problema é que os responsáveis da Secretaria haviam informado que o médico estaria esperando pela bebê na sexta-feira, o que não aconteceu. Na verdade, estou esperando eles virem aqui até agora. Eles mesmos eram os primeiros que tinham que ter vindo aqui, porque tem consulta dela para ser agendada e ela não pode se transportar de qualquer jeito. Tem que ter um UTI móvel para levar ela no dia certo, tem que estar tudo certinho só para chegar, ela fazer a consulta e já voltar. Ela não pode ter contato com outras crianças, nada, por causa do transtorno de medula. Então, estou aguardando a visita dele. E desse médico vai acompanhar ela também. Apesar de todos os problemas que o casal precisa enfrentar e superar daqui para frente, Wagner relembra o início de todo o drama da filha. Ele afirma que nunca perdeu as esperanças diante das dificuldades. Aqui em Londrina, quando eles chegaram e viram amanhã e falaram que ela não ia aguentar, que ia aguentar até as 11 da manhã. Então, ela aguentou. A gente foi, rezou, pediu a Deus, aguentou. Daí, me deram todos os laudos para entrar na justiça, eu entrei e consegui uma liminar para transferir ela num domingo, que era para ser para o HC. Daí, foi para o Hospital Infantilístico de Campo Largo. Lá, eu passei mais um mês, quando ela todo dia desenganava ela. Se não era cedo, era tarde. Se não era cedo, era tarde. Até minha esposa, nessa época, não deixei para lá, porque ela era bem grave. Daí, eu consegui transferir para o HC, porque tanta briga assim, eu consegui transferir. Lá mudou a criança. Então, eu falo assim, se colocou Deus na frente, o resto vai dar tudo certo. Você não pode nunca desanimar. Muita gente desanima, né? No meio do caminho, já desiste acreditar nas coisas. Então, você não desanima, não. Luta que você vai conseguir. Em contato com a Secretaria de Saúde, nossa equipe foi informada que uma médica de plantão da Vila Oliveira foi solicitada para dar apoio na sexta-feira, mas a mesma se encontrava de plantão e não pôde fazer o acompanhamento. As ajudas continuam. As pessoas que puderem ajudar a Isabela e Vitória podem fazer as doações via conta corrente. A conta é 00-125-089, dígito 1. Agência 0380, Operação 013. Ou podem ir até a Casa da Família, que fica na Rua Vereador Toninho da Farmácia, 115, no Jardim Europa. Também podem entrar em contato com a página da campanha pelo Facebook Ajude a Isabela e Vitória.